Fala seu bonitão, voltamos aqui com mais uma videoaula gravando, agora resolvendo aquela listinha de atividades que eu passei nessa semana, eu passei no início da semana, nas suas primeiras aulas, eu passei uma listinha de exercícios, listinha marota que você adora, papai, toda semana, tem gente que me liga, professor, passe lista de exercícios, passe lista, eu sei, papai, você tem que ter calma que o negócio está corrido, então se acalma aí, senta aí, senta aí, pega aquele McDonald's, se não souber onde compra, liga para a Driquinha, Driquinha do segundo ano, ela sabe, compra McDonald's aí, Coca-Cola, aquela belezura de Coca-Cola e depois toma aquele suquinho detox para não encordar, você sabe, né? Isso, questão 1, vem aqui, marque as figuras que são polígono, quais dessas figuras são polígono? Me esclarece aí, meu brother, vai, me diz aí o que é polígono, hã? É, polígono é aquela figura formada por retas, opa, formada por retas e que é fechado, pai, fechado, não invente de marcar outra coisa, não a não ser isso, olha aqui, ó, aqui é formato por reta? Não é, pai, aqui não é formato por reta, então não é, não caracteriza um polígono, aqui sim é um polígono, é formado por retas e está todo fechadinho, aqui tem curvas, apesar que está fechado, aqui também tem curvas e é fechado, aqui sim, formato por reta é fechado, aqui, ó, aqui está aberto, tem uma vazão aqui, papai, então não é polígono, não é, certo? Esse outro é formato de retas, mas não é polígono também, esse também não, aqui embaixo a gente já tem os dois primeiros curvos, isso daqui é polígono, é formado por reta, todo formado por reta e está fechado, né, papai? Esse daqui está aberto, esse daqui está aberto, então já não é, é formato por curva também, então pronto, a característica essencial de um polígono é essa, é formado por reta e é fechado, toda figura geométrica que é formada por reta, ah, professor, mas não tem os lados iguais no seu, aí é outra história, palma aí que aí é outra história, o importante do polígono é ser fechado e formado por retas, aí já são características de, é, outras características, polígonos regulares, polígonos irregulares, convexo, não convexo, isso aí é outra história, beleza? O que eu quero que você manje e relembre é isso aqui, palígono, qual a sua definição é necessária, certinha? Vem aqui comigo, questão 2, determine quantos lados tem cada um, quantos lados tem cada um dos polígonos e dê o seu nome, classificar o nome de cada um, né? Não vá botar aqui, ah, meu nome é, não, papai, não é dê o seu nome, não, o nome do polígono, o nome do polígono, né? Teve gente que botou aqui, uma vez que eu já apliquei isso em sala de aula, o menino foi lá, botou João, não, papai, não é isso, não, não é isso, não, dê o seu nome, João, não, o polígono tem um, dois, três, três lados, está aqui, papai, ele é chamado de triângulo, triângulo, está aqui, pronto, bonitinho, pronto, bonitinho, esse polígono, um, dois, três, quatro, quatro, muita gente aqui confunde, diz que é um quadrado, não, é quadrilátero, que tem quatro lados, ah, professor, o quadrado não tem quatro lados? Tem, só que o quadrado, ele tem uma característica essencial, duas, na verdade, os ângulos dele é de 90 graus, tem aquele, aquela caixinha assim, que tem um pontinho no meio, ângulo de 90 graus, que eu mostrei, e também, é, tem os lados iguais, jóia, vem aqui, polígono, um, dois, três, quatro, cinco, está aqui, cinco lados, ele é chamado de pentágono, isso, isso, pentágono é semelhante àquele pentágono que tem lá nos Estados Unidos, aquela base militar, já viu? Dá uma pesquisada aí, que tu vai ver, que foi, inclusive, atingido também naquela época das torres gemas, é o pentágono, isso, é a base militar mais essencial, onde concentra toda a inteligência americana, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis lados, hexágono, ah, professor, meu time, ele tem seis títulos, por isso que ele é chamado de hexacampeão, é, quando for sete, hepta, quando for oito, octa, e assim sucessivamente. Beleza, pai, questão dois, matada também por você, pai, eu sei que você é o cara, eu sei que você é a mina do pedaço, então já fechamos mais duas questões, vem agora para a questão três, responda de acordo com a figura, quantos quadriláteros tem na figura, ó, quadriláteros é que tem quatro lados, então você vai ter que observar quais dessas figuras tem quatro lados, certo? Essa daqui tem três, aqui é um círculo, uma, tá aqui, ó, duas, vem aqui comigo, vai contando, três, quatro, conta aqui comigo, cinco aqui, ó, seis, sete, sete, oito aqui, pronto, oito figuras, oito figuras, é, oito figuras aí. Professor, essa daqui é diferente dessa, é, quadrilátero, o importante é que tenha quatro lados, teve quatro lados, meu brother, já foi, não importa se a figura é certinha, é torta, não importa, o importante é que tenha quatro lados, certo? Quantos triângulos? Triângulos, um, deixa eu pegar outra cor para ficar bonitinho aqui, um, tá aqui, dois, tá aqui, três, pai, quatro também, quatro, quatro, cinco, seis, tá aqui, pronto, triângulos são figuras que têm três lados, então, é, todas as figuras que têm três lados aí são chamadas de triângulos, beleza? É o que ele quer, pai. Joinha, meu caro, joinha, questão fácil, questão boa, vem para a quarta questão, dê cinco exemplos de onde podemos encontrar no nosso dia a dia, ponto, bem, o ponto pode ser, aí fica, fica critério particular, né, cada um vai dar uma ideia, bem, o ponto, professor, o que é que eu enxergo, professor, eu tenho aqueles brincos, é, tem uns brincos que quando você olha assim, parece um ponto, parece, realmente, professor, as estrelas, professor, as estrelas, é, é, as estrelas, uma agulha, a ponta de uma agulha, isso, a ponta da agulha, isso, também, né, e tem várias outras coisas, uma cabeça de um parafuso, tem várias outras coisas que, que realmente assemelham-se a um ponto, ponto, o plano, o plano, ah, professor, o tampão da mesa, é, parece, a mesa, isso, o chão, o chão, o chão, realmente, o chão parece, o chão da sua casa aí, meu irmão, parece, um piso, né, uma porta, uma porta, uma porta, quando ele está deitado, ela, ela se assemelha a um plano, né, obviamente, o plano, ele tem a ideia de infinitude, né, ele é infinito, mas se assemelha assim, se dá a ideia, uma reta, um lápis, o lápis que eu estou escrevendo aqui, o lápis, tem, tem, realmente, uma linha, é, uma linha, uma linha, uma linha também dá a ideia de reta, né, uma linha, tem outras coisas e outras, um fio, cabinho do celular, é, o fio, o fio carregador do celular, pai, é, dá a impressão, dá a impressão, então, existem várias coisas que se assemelham com a reta, beleza, e aí fica a critério de cada um, eu já dei algumas ideias aí, e fica a critério de cada um colocar o seu, beleza, pai, vem para a questão 5, matamos a primeira parte do questionário, é, fechou a primeira parte, fechou, observe abaixo as figuras geométricas que uma professora desenhou no quadro, professora, aquela que representa um losango é a de número, pronto, então vem comigo aqui que a gente não viu isso na aula anterior, mas isso faz parte do conteúdo, lembra que a gente somente revisou, revisou o conteúdo de polígonos, e você agora, você, papai, vai ser mais autodidata do que nunca, certo, você vai ter que pesquisar sobre isso, porque isso é conteúdo do ensino fundamental, ah, por sinal, papai, por sinal, eu vou estar trazendo para vocês, é, toda uma base, um conteúdo básico que está na minha plataforma, certo, já estou alimentando toda a plataforma, depois me pesquisa, me procura, me procura direitinho, que eu já estou alimentando toda a plataforma, para colocar todos os vídeos de matemática básica, é, o pai não para, o pai não para, e está colocando vídeo de matemática básica para você, teve gente que falou, ah, professor, estou com saudade das aulas de matemática, vai voltar, vai voltar, tenha calma, papai, tenha calma, pronto, então vem comigo, ó, vamos dar uma revisadinha aqui rápida, ó, paralelogramo, tem um par de lados paralelos, e o outro também, só que os ângulos não são de 90 graus, não são isso, não se assemelham a 90 graus, o retângulo é o que é, é, o paralelogramo que tem lados, é, paralelos e ângulos de 90 graus, aqui é o trapézio, isso, aquele trapéziozinho que é usado pelo, pelos palhaços, né, em circo, geralmente desenha desse formato, e esse daqui finalmente é o chamado losango, é um quadrilátero que tem os lados iguais, não é isso, só que seus ângulos não são de 90 graus como o quadrado, então, 4, 4 é a resposta da questão 5, 4, joinha, fechamos aqui o nosso primeiro bloco de questões e vem agora para o segundo bloco, meu caro, vamos que vamos, então vem papai, sem muitas delongas, vem para a questão 6, o que são polígonos, polígonos, vai, marca aí, polígonos, polígonos, são figuras, figuras formadas, formadas por retas, né, por retas, está aqui, retas, e que são, é, eu sei que você respondeu, papai, eu estou vendo, papai, que são fechadas, é, eu sei que você está fechando, está manjando, fechar, fechadas, está aqui, figuras formadas por retas e que são fechadas, papai, você não vai esquecer isso nunca, eu tenho certeza, meu brother, vem em questão 7, cite três exemplos de polígonos que você conhece, aí fica a critério de cada um também, né, eu já citei alguns lá na segunda questão, né, triângulos, equiláteros, octógonos, pentágonos, decágonos e assim sucessivamente, fica a critério de cada um, certo? Essa questão 7 fica uma questão aberta aí, eu só estou aguardando as respostas, beleza? Vamos, questão 8, quais os principais elementos de um polígono? Ah, isso aqui eu falei, os principais elementos são os vértices, né, vamos, vamos dar uma revisadinha, vamos, vamos, vai, vem comigo, os vértices, né, os lados, os lados, lados, lados e, e os ângulos, né, isso, pronto, está aqui, ó, espera aí que eu vou fazer uma mágica, pronto, Shazam, papai, está aí, apareceu essa figurinha aí para você, bonitinha, é o quadrado, isso, pá, então vamos ver, vamos analisar aqui, analisar aqui cada ponto que a gente marcou aqui, ó, o quadrado é um polígono, né, e os seus principais elementos estão aqui, ó, o vértice, o vértice são esses pontos que ficam de encontros aqui com essas retas aqui, né, são os vértices, e esses vértices aqui eu mostrei para você como ele é um ponto, ele é um ponto, a gente vai nomear eles com letras maiúsculas, isso, maiúsculas aqui, ó, o ponto ABCD, pronto, essas partes aqui que ligam os vértices, ó, esses vértices laterais aqui, esse daqui, esse daqui e esse são chamados de lados, isso, são os lados do triângulo, ou são os lados do polígono, nesse caso aqui é um, é um, é um quadrado, isso, um quadrilátero, né, e por fim, tem os ângulos aqui, que são essas voltinhas, essas aberturas entre os lados, ó, essas aberturas aqui, que são quatro, eu falei para você também, papai, você lembra disso, eu sei que você lembra, mas eu vou relembrar aqui, que essas figuras, é, tanto os vértices, quanto os lados e quantos ângulos, eles sempre vão ter os mesmos valores, isso, no caso aqui do quadrado, ele tem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices, beleza, papai, pronto, esses são os principais elementos de um triângulo, ou de um polígono, de um polígono, todo polígono tem esses elementos, vértices, ângulos e lados, joinha, vem questão 9, observe as figuras abaixo, está aqui, ó, retângulo e quadrado, considerando essas figuras, é, os ângulos do retângulo e do quadrilátero são diferentes, falso, isso aqui é falso, porque os ângulos do, o primeiro que o quadrado, ele é um retângulo, o quadrado é um tipo de retângulo, e segundo que eles são quadriláteros que tem ângulos de 90 graus, isso, são ângulos de 90 graus, todo quadrilátero, é, todo quadrado e todo retângulo tem ângulos de 90 graus, então os ângulos dele são iguais, somente o quadrado é um quadrilátero, falso, eu acabei de dizer que eles, dois são quadriláteros, porque tem quatro lados, o retângulo e o quadrado são quadriláteros, verdadeiro, os dois tem quatro lados, né, e por isso se caracterizam como quadrilátero, o retângulo tem todos os lados com a mesma medida, falso, isso aqui é falso, porque o retângulo, ele tem dois lados paralelos que tem, é, mesma medida e os outros dois também tem mesma medida entre si, né, entre si, no caso esses laterais aqui tem mesma medida e esses de cima também, certo, somente o quadrado e o losango tem lados iguais, belezinha, vamos lá fechar agora, questão 10, questão 10, está aqui, o professor Paulo, está aqui, o nome bonito, desenhou no quadrado, no quadro, os quadriláteros abaixo, está aqui, retângulo, losango e quadrado, vamos ver aqui, de acordo com as propriedades, a gente vai analisar e discorrer, os quatro ângulos são retos, mentira, isso aqui não tem ângulo reto, aqui não é ângulo reto, aqui não é ângulo reto, ângulo de 90, você pode observar aqui que são ângulos menores que 90, esse, e esses daqui aparentemente são ângulos maiores que 90, falso, os quatro lados têm a mesma medida, os quatro lados têm a mesma medida, falso, o retângulo a gente sabe que não tem a mesma medida, os quatro lados, isso é falso, as diagonais são perpendiculares, falso, diagonal eu mostrei para você que é um, que liga um vértice aqui até o outro, né, sendo que não pode ligar, assemelhando-se com os lados, no quadrado, no quadrado, isso é uma propriedade, no quadrado e no losango, eles têm, é, as diagonais têm sim ângulos de 90, porém no retângulo não tem, joinha, então isso é falso, os lados opostos são paralelos, sim, verdadeiro, todos os lados opostos aqui são paralelos, professor, o que é paralelo, macho? Paralelo são, são você pegar duas retas, né, e fizer uma medida aqui, a medida, tirar a medida aqui, tirar a medida aqui, tirar a medida aqui, imagina essa medida aqui, duas retas, você tirando as medidas, em todos os pontos que você tirar dessas retas, sendo que formam, passando uma reta que forma um ângulo de 90 graus aqui e aqui, é, essa medida vai, vai ter que ser igual, então isso são, são lados paralelos, certo? Imagina uma linha do trem, né, uma linha do trem, ela tem lados paralelos, né, ela nunca se cruza, né, ela sempre vai tomando a mesma distância, joinha, pai, então fechamos aqui a semana de aula, fechamos aqui nossa primeira semana de aula da segunda unidade, com a correção da nossa atividadezinha bonitinha, é, papai, eu sei que você adorou, então é isso, deixa aquele like, deixa, se inscreve, né, para não perder os vídeos, fica vacilando aí, perdendo os vídeos, então se inscreve, deixa aquele like, se possível, comenta também que é bacana, beleza? Forte abraço e até mais, valeu!